Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos resolver um exercício sobre função do primeiro grau, que caiu no vestibular da FGV de São Paulo. O desafio é o seguinte. A receita mensal de vendas de uma empresa Y relaciona-se com os gastos mensais com propaganda X por meio de uma função do primeiro grau. Essa é a primeira informação que nós temos e é muito importante. A receita, que é Y, se relaciona com os gastos com propaganda por meio de uma função do primeiro grau, da forma A vezes X mais B, onde X são os gastos com propaganda, enquanto o Y é a receita. Vamos continuar com a leitura. Quando a empresa gasta 10 mil por mês de propaganda, ou seja, quando X é igual a 10 mil, sua receita naquele mês é de 80 mil reais. Então, Y significa que a receita é de 80 mil reais. Se o gasto mensal com propaganda for o dobro daquele, a receita mensal cresce 50% em relação àquela. Ou seja, se nós dobramos o gasto com propaganda e temos agora um gasto de 20 mil, nós temos um acréscimo de receita de 50% em relação a esses 80 mil. 50% de 80 mil é o mesmo que 40 mil reais. Portanto, quando o gasto é de 20 mil reais, a receita é de 80 mais 40, 120 mil reais. A primeira pergunta é a seguinte, qual a receita mensal se o gasto com propaganda for de 30 mil? Observe o seguinte, se o gasto com propaganda cresce em 10 mil reais, nós observamos que a receita cresce em 40 mil reais. Agora, nós temos um gasto com propaganda que é igual a 30 mil reais, ou seja, esse gasto sobe mais 10 mil reais. Portanto, a receita vai subir de 40 mil reais. Por quê? A variação no gasto de propaganda foi a mesma em relação ao primeiro cenário. Portanto, a variação de receita também deve ser a mesma. Então, se nós temos mais 40 mil reais, a receita nesse terceiro cenário é de 160 mil reais. Então, a primeira resposta está aqui, 160 mil reais. A segunda pergunta é, obtenha a expressão de y em função de x. Então, vamos marcar aqui como letra B. y é da forma A vezes x mais B. E esse A é o que nós chamamos de coeficiente angular. Como nós calculamos coeficiente angular? Δy sobre Δx. Variação de receita dividido por variação de gasto. Nós tivemos um Δy de 40 mil. E o Δx equivalente foi de 10 mil. Portanto, quanto vale o coeficiente angular? Esse zero simplificam. O coeficiente angular é igual a 4. Agora que nós já sabemos o coeficiente angular, que vale 4, falta descobrir apenas o coeficiente linear. Esse B é o coeficiente linear. Como nós descobrimos isso? Nós usamos um ponto qualquer. Por exemplo, o primeiro ponto da reta. Se x é igual a 10 mil, o y, que é a receita, tem que ser igual a 80 mil. Substituindo esses valores, nós temos 80 mil, que é a receita, é igual a 4, vezes x, que nesse caso vale 10 mil, porque é um par ordenado, né? x é 10 mil e y é 80 mil. Mais B. Nós temos 80 mil é igual a 4, vezes 10 mil, 40 mil mais B. Bom, já tem 40 mil aqui. Quanto falta para enterar 80 mil? Mais 40 mil. Portanto, B é igual a 40 mil. E isso tudo implica numa equação da seguinte forma. y é igual a 4, vezes x, 4 é o coeficiente angular que nós já encontramos, mais 40 mil. Se nós substituímos esse x aqui, o x de 30 mil, nessa equação, o resultado é igual a 160 mil de receita. Está aí a resolução do nosso desafio. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!